Frases do dia Destrua o seu ego E construirá O melhor espaço Nesse universo Não elogie Pra querer fazer alguém feliz Ou fale a verdade Ou calhe-se Quem não consegue ver A felicidade do outro Nunca será feliz Difícil Não é fazer o certo É descobrir O certo a fazer O maior lubrificante Para a alma E o coração Se chama perdão Mas Não é apenas certo É um dom Feliz que eu tenho esse dom A propaganda É a alma do negócio Estarei feliz Se as pessoas que me cercam Eu me amo Estiverem felizes A maior experiência Que você pode ter É aquela Que é compartilhada Com as pessoas Ao seu redor A pior miséria Que um ser humano Pode ter É ser Ergoísta Não ligue Se alguém Disser que você Não faz nada De importante Pois a coisa mais importante Já foi feita Você O mundo acaba Quando você Deixa de acreditar Acredite Apenas acredite Não escolha O amigo Por condição financeira Amizade Tem que ser Incondicional Não brigue Por um copo de água Existe Uma represa A sua disposição Quem fica parado Nunca chega Ao seu objetivo Dê algum passo E verá Que existe Muitos quilômetros Para você Avançar Acredite no amanhã Simplesmente isso Acredite no amanhã Que bom Que sou útil Estudar A gramática É ampliar A capacidade Da expressão Pode acreditar É Seu Dia É o seu momento É a sua vez Vale frente O mundo elogio Pode prejudicar Uma obra E impedir A perfeição Do artista Não elogio muito A pena O necessário A ver Olhar Fala mais Alto Do que qualquer Gesto A falta De cálculo Pode tirar O brilho Da obra Fale mais De você Em minutos Todos Quem sabe Faz a hora Como dizia o cantor Na espera Acontecer Se dispensarmos Uma ave Estiver Ventando Se dispensarmos Uma ave Estiver ventando Nunca mais As penas Conseguirão Ser juntadas Assim é a fofoca Uma vez espalhada Nunca mais Conseguimos Consertar Importante Temos bons Conselhos E aprendemos Cada dia mais Que nosso ser humano Tem vontade De crescer Como nós A oração Move A mão De Deus Só sente Só sente O sucesso Aquele que ama Bem Aquele que ama Bem E sorri Muito Faça Alguém Sorrir Hoje Chega para o seu amigo E diz Eu quero ser responsável Pelo seu sorriso Nunca experiente algo Só por curiosidade Porque poderá Te levar a morte O que é bom Precisa ser Cultivado Saiba Escutar a todos E todos Saberão Te ouvir A mentira É o caminho Do abismo Seja compreensivo E terá sempre Alguém Se desculpando Interessante Né? Nunca prometa O que não pode Se cumprir Valorize Enquanto Quem você ama Está Do seu lado Mais uma frase Interessante Para você Um desabafo Dê um ponto Final Em tudo isso Tome Um novo Caminho Agora Para todos Os seres humanos Não é caro Você dizer isso Bom dia Boa tarde Boa noite São cumprimentos De educação Mas renova Os sentimentos Muito obrigado Teu a tua atenção Então Obrigado.